Oi gente, Mirrobaque aqui, tudo bem com vocês? A Delica me convidou aqui hoje novamente para poder ensinar para vocês uma receita que eu sou apaixonada porque eu acho muito fácil de fazer, um crepe de chocolate recheado com banana, muito gostoso. Acompanhe aqui nesse GTV que eu tenho certeza que vocês vão gostar também assim como eu. Para começar a fazer essa receita vamos precisar de dois ovos inteiros, duas colheres de sopa de xilitol ou qualquer adoçante de preferência. Misture tudo até ficar bem homogênea e em seguida acrescente duas colheres de sopa de leite. Quem quiser pode usar leite vegetal também ou água que dá super certo. Feito isso acrescente duas colheres de sopa de farinha de aveia ou qualquer uma de preferência. peneirada gente, isso facilita na hora de não empelotar a massa. Peneire também duas colheres de sopa de cacau 100% para evitar com que fique pedacinhos de cacau no meio da massa. Misture tudo até que fique uma massa lisa e homogênea. Em seguida unte uma frigideira com manteiga, óleo de coco ou se quiser azeite. Despeje toda a massa até que a frigideira fique coberta uniformemente. Deixe assando por aproximadamente 2 minutos em fogo baixo cada lado. Assim que terminar, só virar. E fica assim gente, olha só que delícia. Agora é só rechear gente. Eu gosto muito de combinar chocolate com banana. Eu acho que combina muito. E aqui no caso eu coloquei bem na extremidade para poder fechar e formar o crepe. Gosto de acrescentar também pasta de amendoim, pois é a combinação perfeita. Chocolate, banana e pasta de amendoim. Coloquei só mais um pouquinho de pasta de amendoim para poder fechar o crepe e segurar. E fica assim gente, olha que coisa mais linda. Agora é só se deliciar com essa receita gente. Super fácil de fazer. Fica muito gostosa e é uma ótima opção de lanchinhos práticos, rápidos para poder fazer no dia a dia. E aí, gostaram?